Boa tarde, pessoal. Então, nessa aula aqui, nós iremos melhorar o nosso analisador léxico, tá? Para que ele, ao invés de pegar, de adquirir os caracteres de uma string de entrada, tá? Que ele adquira esses caracteres de um arquivo, tá? De entrada, tá? Que vai ser passado como parâmetro na linha de comando, ok? Então, inicialmente, nós iremos abrir esse arquivo com fopen, tá? E, em seguida, toda vez que nós formos buscar um caractere, toda vez que o analisador léxico... E note o seguinte, nós vamos mexer apenas no analisador léxico, tá? Nada de mexer no analisador sintático, porque quem analisa o arquivo de entrada do usuário, Quem analisa o programa, quem lê os caracteres do programa, tá? É o analisador léxico, tá? Então, nós vamos mexer apenas no analisador léxico, para que ele pegue os caracteres de um arquivo de entrada. Então, nós vamos fazer algumas modificações no código para isso, tá? E outras modificações que nós iremos fazer, vai ser para que nosso analisador léxico, Além de identificadores e números, reconheça também palavras reservadas, tá? Então, estaremos aí aumentando a complexidade do nosso compilador, Para que ele seja algo útil, tá? Para que ele possa fazer algo útil para a gente, ou seja, compilar um programa real, ok? Então, esse arquivo aqui é o lex.c, tá? Esse arquivo que eu estou mostrando aqui é o lex.c, E note o seguinte, o lex.c, ele está incluindo o lex.h, Que nós vamos mostrar daqui a pouco, E nós criamos aqui um vetor com palavras reservadas, tá? Um vetor de tokens aqui, onde cada um dos tokens, tá? É uma palavra reservada, e esse vetor aqui, ele está sendo inicializado, tá? Em c, você pode inicializar um vetor dessa forma aqui, tá? Para saber o final do vetor, a gente usa, A gente pode usar tanto o marcador numérico, por exemplo, o error, Que é definido como menos um, ou uma string vazia, né? Então, se nós tivermos aqui um número negativo nesse campo aqui, tá? Do token, ou uma string vazia nesse campo do token, tá? Nós sabemos que nós percorremos o vetor todo. Se nós estivermos fazendo uma pesquisa sequencial no vetor, E nós encontrarmos a string vazia ou o error, Isso significa que nós percorremos o vetor todo, ok? E aqui nós vamos fazer aqui uma função para implementar essa pesquisa sequencial. Essa função, ela vai se chamar keywordfind, tá? A gente vai passar como parâmetro para ela um buffer. Esse buffer aqui é o lexema de um token, ok? Então a gente vai passar o lexema do token aqui. Nós queremos verificar se esse lexema desse token Corresponde a uma dessas palavras reservadas aqui, tá? Então nós vamos fazer uma pesquisa sequencial nesse vetor Para ver se esse lexema que nós passamos como entrada Da função keywordfind É realmente uma palavra reservada, né? É uma keyword, ok? Então iniciamos aqui a variável i com 0, né? E nós verificaremos aqui todos os lexemas de todas as keywords que estão no vetor, tá? Começando da posição 0, né? Depois da posição... Se não for, a gente incrementa, vai para a posição 1, Compara o lexema aqui, tá? Como que a gente compara, né? A gente faz string comp, tá? Quando o string comp, né? Do buffer que a gente passou com o lexema da keyword que está no vetor O lexema é esse campo aqui, tá? Com o lexema da palavra reservada que está no vetor Ele foi igual a 0 Significa que eu encontrei uma palavra reservada Então eu retorno o endereço Desse token aqui, desse elemento aqui do vetor, tá? O endereço do elemento i do vetor Então o endereço Esse ezinho aqui de endereço E keywords i, tá? E keywords i Significa o quê? O endereço da keyword Da palavra reservada Na posição i do vetor, tá? E variando aqui de 0 até 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E variando de 0 até 7, ok? O que que acontece, né? Se eu chegar... Qual que é o meu critério de parada aqui? Veja que eu não estou usando o error Como critério de parada, tá? Eu estou usando o barra 0 aqui Barra 0 significa string vazia, tá? Porque essa string aqui Ela tem um único caractere Que é o barra 0, tá? Então se a keywords i Ponto lexema na posição 0, né? Veja que eu comparo aqui A posição do lexema 0, né? Por diferente de barra 0 Significa que tem alguma coisa na string A string não está vazia, tá? Se a string não estiver vazia Eu vou comparar O buffer com o lexema Nota que aqui eu não estou indexando o lexema Porque eu estou pegando a palavra toda, tá? Aqui no keywords i.lexema Eu estou pegando a palavra toda A string toda, tá? Então eu estou comparando O ponteiro para o primeiro caractere Quem que eu passo para a string compra? O ponteiro para o primeiro caractere Do meu buffer E o ponteiro para o primeiro caractere Da minha keyword aqui E o string compra vai percorrer as duas Vai verificar se é igual, tá? Então Ou se você quiser pensar Pensa o buffer como sendo A palavra toda que eu passei aqui, tá? O lexema todo que eu passei Como entrada aqui E Keywords i.lexema Como o lexema da palavra toda Que eu passei aqui Se o string comp retornar a 0 Porque é igual Então eu retorno o vetor O elemento da posição i do vetor Se não, eu incremento i e continuo Até que eu encontre a string vazia Isso é uma pesquisa sequencial Tá? No vetor Se eu não encontrar nada Eu retorno nulo Tá? Por quê? Porque eu estou retornando Um token asterisco, né? O elemento desse vetor É um token É um ponteiro para um token Tá? Na verdade Um elemento desse vetor É um token Eu estou retornando O endereço desse token Tá? Ou nulo Se eu não encontrei ninguém Tá? Então essa é a primeira maneira Tá? A maneira mais simples De você verificar Se uma cadeia de caracteres É uma palavra reservada Ou se ela é um identificador Então veja Que existem duas maneiras De diferenciar palavras-chave De identificadores Tá? Então a primeira delas É a mais simples E é usada nesse exemplo Você cria um vetor Com as palavras reservadas E os respectivos rótulos Tá? Então aqui no primeiro campo Da minha keyword Tá? Como a minha keyword é um token Nesse primeiro campo aqui Eu tenho o quê? O tag Tá? O segundo campo lexemo O terceiro campo valor Tá? Então veja que Cada palavra reservada Ela vai ter o quê? Um tag diferente Para ela, né? Então o if Ele tem um tag específico Para ele Que é if Tá? Else tem um tag específico Para else While tem um tag específico Para while E assim por diante Tá? Read e write Que são comandos da linguagem Para a gente Né? Para esse exemplo De compilador Que nós estamos construindo aqui Vão ser o quê? Vão ser palavras reservadas também Então o read Vai ser uma palavra reservada E o write Vai ser uma palavra reservada também Poderia não ser Tá? Poderia ser uma função Que você está chamando Mas aqui no caso Um comando Não é uma função E sim um comando Então read e write Serão para a gente Palavras reservadas Queremos implementá-los Como comandos Ok? Então Então Na análise léxica A gente chama essa função Que faz a busca Nesse vetor E retorna o token Correspondente Com o respectivo rótulo Caso o token Com o lexema Passado com o parâmetro Seja encontrado Nesse vetor Ou erro Caso não seja encontrado Erro no nosso caso Vai ser nulo Retornar nulo Um token Com aquele lexema Se não for encontrado Um token Com o lexema Passado com o parâmetro Temos o identificador Se não for encontrado Um token Com o lexema Passado com o parâmetro Ou seja Se a função aqui Retornar nulo Você tem o identificador Caso contrário Você tem o que? Uma palavra reservada E o tag Vai dizer para você Quem é essa palavra reservada Ou seja Esse rótulo aqui Vai dizer para você Quem é A palavra reservada Ok? Bom Vamos dar uma olhadinha No arquivo Comp.h Então aqui nós temos O arquivo lex.h E o lex.h Inclui o comp.h Que são definições Usadas por todo o compilador Então nós temos O input file aqui Que é uma Variável global aqui Mas é uma variável Global do lexico Então essa variável Global está no lex.h A gente tem uma função Chamada initlex Que vai receber Como parâmetro O nome do arquivo De entrada Então esse input file Name aqui É o nome do arquivo De entrada E eu tenho Meu analisador lexico A função que implementa Meu analisador lexico Em si A função que É o analisador lexico Que implementa Ela mesma O analisador lexico Que é a gettoken Então veja o seguinte Então veja o seguinte Meus defines Para id If Else White Eles começam A partir de 256 Porque para caracteres Individuais O tag Do meu token Tá O rótulo Que eu vou colocar Na variável Tag Tá Vai ser o próprio Código ASC Do caractere Então se o token Ele for constituído De um único caractere Tá O tag desse token Vai ser o próprio Caractere Vai ser o próprio Código ASC Do caractere Ok Então Então veja Que para tokens Que tem mais de um caractere Tá Esses tokens Eles vão receber Tags Que começam A partir de 256 Né Então para identificador Vai ser 256 Para if Né Vai ser 257 Para else Vai ser 258 Então nota o seguinte Todos os identificadores Eles vão ter o mesmo tag Tá Que vai ser ID Já as palavras reservadas If Else While Do Read Write Tá Elas vão ter Cada uma delas Um tag específico Para elas Ok Então para identificador Eu tenho Um tag Para todo tipo De identificador Por exemplo ABC Vai ter tag 256 CDA Vai ter Vai ter tag 256 São identificadores Que vão ter Um único tag Para eles todos Ok Já se aparecer If Se aparecer a palavra Reservada If Ele vai ter O tag 257 Else Vai ter o tag 258 Então para palavras Reservadas Eu tenho Um único tag Cada palavra Reservada Tem um único tag Associado a ela E a gente pode fazer Isso também Para símbolos Com mais De um carácter Por exemplo Greater Equal Less Equal Equal Que é igual Igual em c Ok Begin End Etc Então é o seguinte A gente vai ter Uma função Chamada Init Lex Que a gente vai passar O nome do arquivo De entrada Para ela E ela vai dar Um fopen No arquivo Como somente Leitura Read only Aqui pode ser R Read only W Write Só escrita W mais Se você abre Para escrita Mas se ele não Existir Ele é criado E RW Que é para Leitura e escrita RW mais É para leitura e escrita E esse mais Significa que se ele não Existir Ele é criado É só vocês darem Uma olhadinha Na definição Do fopen Que vocês vão Descobrir esses parâmetros Aqui em c Se o arquivo existir Nesse caso Como você abriu com R Tá Você tem que verificar Se o input file é nul Tá Então se o arquivo Não existe Ele retorna nul Para você Tá Então se ele te retorna nul O arquivo não existe Tá E aí você Retorna erro Aí Retorna Erro para o shell Que é o Que é o programa Que está chamando O seu compilador Tá Ok Bom Bom Existe uma segunda maneira De você Implementar o analisador Léxico Para ele decidir Se uma cadeia de caracteres É uma palavra reservada Ou é o identificador E como que é essa segunda maneira É você No início da execução Do seu compilador Ou seja Antes dele compilar Nada Ok Você pegar Todas as palavras Chaves Tá E colocar Essas palavras Chaves Na tabela de símbolos De variáveis Globais Tá Com os respectivos Tags Aí você tem que Entender o seguinte A tabela de símbolos Normalmente Ela é usada A finalidade dela É Para armazenar Identificadores Então A maior utilidade Que você tem Na tabela de símbolos É armazenar Identificadores Então Se você sabe Que o que você está Armazenando na tabela de símbolos É o identificador Você não precisa Guardar O tag Do token Que você está armazenando Ali na tabela de símbolos Porque ele é um Identificador Certo Na nossa implementação É assim Tá Mas na implementação Do arro 7 human No livro do dragão Não é dessa forma Porque Ele considera Que tudo que você está Colocando na tabela de símbolos São tokens E se são tokens Tem que ter tags Associados a esses tokens Então a tabela de símbolos Deles Do Do Da implementação Do livro do arro Tem um campo a mais Na estrutura de dados Que compõe a tabela de símbolos Que é o tag Ok Na minha opinião Isso é Um pouco ineficiente Porque gasta memória Entendeu Gasta processamento Porque você tem que Você percorre símbolos a mais Né É Pra decidir É Pra resolver o escopo De um determinado Token Tá De um determinado Identificador Pra você Resolver o escopo Desse identificador Você tem que Passar por Tokens que não são Identificadores Ou seja Podem ser palavras Reservadas Então isso gasta processamento Isso gasta memória Então eu considero Que a minha Implementação É mais eficiente Que a implementação Do arro Porque eu crio Tabela de símbolos Específica Pra 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 Identificador E nessa tabela de símbolos Eu não Eu não guardo tag Ou seja Eu não preciso dizer Que o identificador Porque tudo que tá lá Tudo que tá nas minhas Tabelas de símbolos É identificador Tá Mas se você for olhar A implementação Do arro O set e uma Do livro do dragão Você vai ver que não Que ele faz diferente Tá Então veja bem A tabela de símbolos No caso do arro Tá Pode armazenar Tanto Tô falando A tabela de símbolos Global Tá Ela pode armazenar Tanto identificadores Quanto Palavras Reservadas Tá Então cada palavra Reservada Como a gente disse Anteriormente aqui Né Cada palavra reservada Tem um token Associado a ela E os identificadores Têm todos o mesmo token Tá Isso é básico Pra você entender O que vem depois Ok Então veja bem Você tem duas situações Uma situação Em que você tá Declarando Uma Um identificador O que que é um identificador Um nome de função Um nome de variável Um parâmetro de função Tá Tenha isso em mente Então você tem A primeira situação Que você tá Você tá Declarando esse identificador E você tem A segunda situação Que você tá Usando esse identificador Tá Então vamos Supor que você tá Na primeira situação Você tá Declarando o identificador Tá Então quando o analisador Léxico encontra Uma cadeia de caracteres Alfanuméricos Começando com um Caracter não numérico Tá Olha Todo Todo identificador Ele tem que começar Com um caracter não numérico Ele não pode começar Com um número Você aprendeu isso Quando você Começou a aprender A programar Identificadores Não podem começar Com um número Por quê? Porque o analisador Léxico Ele tem que tomar Uma decisão Logo de cara Né Se É um número Se o que ele tá Vindo é um número Ou se o que ele tá Vindo não é um número Né Como é que ele decide Isso? Pelo primeiro caractere Se o primeiro caractere For um número O resto tem que ser número Porque senão Você tem um erro Léxico Tá E se o primeiro caractere Não for número Então é um identificador Ou é uma palavra reservada Tá E aí ele vai decidir Entre os dois Ok? Então tudo bem Espero que vocês tenham Entendido isso Vamos continuar Né Então o que ele vai fazer? Né Então vamos começar Novamente aqui Quando o analisador Léxico encontra Uma cadeia de caracteres Alfanuméricos Começando com Um caractere não numérico Ele irá fazer Uma chamada Uma função De manipulação Da tabela de símbolos Ou seja Uma função que Verifica se Um determinado Token tá Na tabela de símbolos Agora a tabela de símbolos Ela contém tokens Tá Não apenas Identificadores Mas tokens Tá Então ele vai ver Se aquele token Tá numa tabela de símbolos Tá Então pra introduzir Aquele token Na tabela de símbolos Com o tag ID Tá Porque Como você introduziu Todas as palavras Reservadas na tabela de símbolos Logo no começo da execução O que você vai introduzir Depois é só ID Você não vai introduzir Mais palavras reservadas Durante a execução No compilador Tá Você só pode introduzir Tags Topens com tag ID Ok Então caso ele não seja Encontrado Tá E esteja sendo declarado Tá Você tem uma situação Normal Você está declarando Uma coisa que não foi Declarada ainda Então Você vai e coloca Aquele identificador Na tabela de símbolos Porque você está declarando Ele e ele não foi Declarado ainda Tá tudo ok Tá Só que se ele foi Encontrado Né Você nesse caso Você tem um erro Tá Por que Né Porque ou você tem Uma palavra reservada Ou aquela cadeia de caracteres Que você digitou Uma palavra reservada Ou é um identificador Que já foi declarado Então aí você tem um erro Tá Um erro É Sintático no caso Né Porque você está dentro De uma declaração Tá E aí você tem A segunda situação Que é a situação De utilização Desse Desse token Tá Você tem um token Que você tem Um identificador Que está sendo utilizado Ou você tem Uma palavra reservada Que apareceu ali No seu programa Tá Então caso É Ele esteja sendo utilizado Tá É E não foi encontrado Na tabela de símbolos Você tem um erro Sintático Você Você está usando Identificador Que não está na tabela De símbolos Agora se você Encontrou Né Se você está procurando Identificador Na tabela de símbolos E você encontrou Ou é Ou seja A função que pesquisa A tabela de símbolos Te retornou Algo que não é nulo Tá Então o que ela te retornou É uma palavra reservada É um identificador E você vai Você vai saber isso Dependendo do tag Se o tag for ID É um identificador Se o tag For um desses tags aqui Ó If Else While Do Read Write Você tem uma palavra reservada Se for ID É um identificador Então pelo tag Você consegue decidir Mas como eu disse pra vocês Essa implementação Ela é extremamente ineficiente Tá Porque você gasta memória E gasta processamento O jeito que eu fiz aqui Que eu estou mostrando pra vocês Eu acredito que seja melhor Ok Nós vamos deixar pra falar mais Sobre tabela de símbolos É Na aula sobre tabela de símbolos Ok O que nós vamos fazer agora Nós vamos modificar O nosso analisador léxico Pra que ele leia caracteres É Não de um vetor De entrada E sim de um arquivo Ok Então eu tenho um arquivo Aqui com o meu programa Fonte MyFile .cc Ok Então o analisador léxico Ele vai ler Os caracteres Desse arquivo aqui Um caractere Por vez E vai formar os tokens O sintático Por sua vez Vai chamar várias vezes A função getToken Cada vez que a função getToken É chamada Ela vai retornar um token Ou seja Cada vez que a função getToken É chamada O analisador léxico Vai ler Os caracteres desse arquivo Aqui Formar um token E retornar esse token Pro analisador sintático Bom Então nós temos aqui A nossa função getToken Essa função getToken Vai devolver um ponteiro Para a estrutura de dados Do tipo token Que é nosso token Nós vamos ter o buffer Aqui que vai armazenar O lexema Do Do meu token Ok Busbuffer É a posição Dentro do buffer Que eu estou Preenchendo com o caractere Ok Aí eu tenho a estrutura token Que vai ser o token Que vai ser retornado Esse ponteiro para token Aqui é o token Que vai ser retornado Eu tenho Uma variável auxiliar Aqui chamada KeyFound Que é o token Que eu encontro Dentro do vetor De palavras reservadas Então se eu estiver Procurando uma palavra Reservada Com determinado lexema E eu encontrar O token Correspondente A essa palavra reservada Vai ficar armazenado Nessa variável KeyFound Aqui Inicialmente O passbuffer Recebe zero Eu tenho um caractere Aqui Que vai ser o caractere Que eu vou buscar Do arquivo Então o caractere Que eu busco Do arquivo Armazeno Nessa variável CH Aqui Aloco espaço Para o token Copio Para o buffer Um string vazia E pego um caractere E pego um caractere Do arquivo Então eu sempre Começo pegando Um caractere Do arquivo Se esse caractere For espaço em branco Tabulação Ou nova linha Eu ignoro Esse caractere Pegando o próximo Enquanto ele for Espaço em branco Caractere Uma nova linha Eu continuo pegando Novos caracteres Ou seja Estou ignorando Aqui Espaços E tabulações Se o caractere For um dígito Como eu expliquei Para vocês Todos os demais Caractere Esse tem que ser dígito Senão eu tenho Um erro léxico Ok Então Enquanto o caractere For dígito O que eu faço Coloco o caractere No buffer Incremento o buffer Pego o próximo caractere Ok Então Esse pegar o próximo caractere É a mesma coisa Que Incrementar o pos No podbo antigo Ok Então sempre no lugar Do pos++ Aqui Eu vou Chamar Fgetc No arquivo de entrada Aqui no input file O input file É uma variável Global Só que ela é acessada Apenas pelo léxico Pelo analisador léxico No final Eu tenho que devolver Um caractere Para o arquivo No final desse while Aqui Porque eu verifiquei Se o caractere Era dígito E ele não era Então Eu avancei Um caractere No arquivo Né Então Como eu avancei Um caractere No arquivo Eu tenho que Retroceder Devolvendo Esse caractere Para o arquivo Ok Toda a string Em C Ela tem que terminar Com barra zero Né Então O posbuffer Ele foi incrementado Por último Então a gente já está Apontando Para a posição De final de buffer Aqui Tá E eu preencho Essa posição Com barra zero Para fechar A minha string Tá Ok Então O tag do meu token Vai ser num Tá Porque eu peguei Um número E vou copiar Esse buffer Para o lexema Do token Tá Nota que você não consegue Atribuir de forma automática Né Por exemplo Token seta lexema Recebe buffer Né Quando é string Você tem que usar String copy Ok Bom Se o caractere For alfanumérico Tá Os caracteres restantes Podem ser alfanuméricos Ou numéricos Tá Então Eu coloco esse caractere No meu buffer Incremento o posbuffer Pego o próximo caractere E enquanto Esse caractere Que eu peguei For alfanumérico For alfa Ou numérico Né Ou seja For alfanumérico Isal num Verifica se o caractere É alfanumérico Tá Então eu coloco Esse caractere No buffer Incremento A posição No meu buffer E pego o próximo caractere Do arquivo de entrada Tá É No final Eu Fecho meu buffer Aqui Tá Porque eu encontrei Alguma coisa Que não é alfanumérico Tá É E aí Eu vou procurar Esse Buffer Aqui No vetor De palavras Reservadas Ok Então Eu peguei Alguma coisa Aqui Que pode ser Um identificador Ou uma palavra Reservada Tá O meu lexema Aqui Meu buffer Que é o lexema Do token Que eu peguei Tá Que foi preenchido Aqui Durante esse While Aqui Durante esse Alsif Aqui Durante esse While Tá Ele pode ser Uma palavra Reservada Ou ele pode ser Um identificador Como é que eu descubro Se é um Ou se é outro Tá Eu procuro ele No vetor De palavras Reservadas Se foi encontrado Tá Se keyfound Não for null Significa que eu encontrei Essa palavra Reservada Tá Então Token Que é a variável De retorno Minha Tá Setatag Vai receber Keyfound Setatag Que é a palavra Reservada Que eu encontrei Tá Ok Vou copiar O Keyfound Setalexema Pra token Setalexema E token Setavali Vai ser Keyfound Setavali Ok Eu deixo Pra retornar O token Só no final Da minha análise Léxica Tá Eu poderia retorná-lo Aqui Né Ou dar Simplesmente Um return Keyfound Aqui Só que eu preferi Fazer isso De forma Estruturada Então Eu vou retornar O token Só no final Da minha análise Léxica Ok Se não Eu tenho Um identificador Né Se o keyfound For nu Eu tenho Um identificador Então Token Setatag Recebe ID Copio O buffer Pra token Setalexema Ok E o valor Vai ser Zero Ok E as outras Situações São Se o Caracter For individual Né Se for um Plus Né Então Token Setatag Recebe Plus Token Lexema Eu copio O mais Né Pra token Setalexema Isso aqui É pra debug Tá Isso aqui Na verdade Não é necessário Tá Se for menos Eu faço De forma análoga Se for multiplicação Também Se for divisão Também Se for Abre parênteses Faço também De forma análoga Se for Fecha parênteses Também é uma coisa Análoga Se for final De arquivo Tá É Eu vou Eu posso copiar Pra token Setatag EOF Né Ou Também Posso copiar Pra token Setatag E Andytoken Tá Eu prefiro usar Um token Separado Aqui Andytoken É Pra Porque Pro meu código Ficar Compatível Com o anterior Ok Então Eu copio Aqui Pro Lexema Barra zero Ok E qualquer Outro token Que eu encontrar Qualquer Outro Caractere Que eu encontrar Eu tenho Um erro Tá E aí Eu copio O string Vazia Pro meu Lexema Aqui Tá Aí como A minha programação Aqui foi estruturada Eu tenho Uma série De casos Aqui Mutuamente Exclusivos Né Como vocês Podem observar Você tem Um Um If Né Depois você tem Um else if Depois Outro else if Depois outro else if E no final De todos os else ifs Você tem um else Aqui que é o caso De erro Ok E aí eu retorno Token no final Da minha Função Ok Bom Então vamos dar Uma olhadinha No exemplo 4 Do capítulo 3 Tá Que é o exemplo Que contém O nosso Teste Do nosso analisador Léxico Que a gente codificou Ok Se você der Um ls Nesse diretório Você vai ver Que a gente tem Os arquivos Aqui com .h Lex.c Lex.h O makefile Eu vou abrir Esses arquivos Aqui com Notepad Mais Mais Tá Então a gente Vai aqui No drive No drive C Sidewing 64 Home Ronaldo Comp Cap 3 Exemplo 4 E eu vou abrir Esses arquivos Aqui Pra abrir Você clica No botão Você clica No ctrl E clica Com o botão Esquerdo Tá Seleciona Os arquivos Que você quer Abrir Aqui Tá E dá Abrir Aqui Note Que a gente Tem um Mytest.cc Aqui Tá Esse Mytest Aqui é o arquivo Que tem os Tokenes Da minha Linguagem Que eu quero Fazer o teste Tá Que eu quero Usar Pra fazer o teste Do meu analisador Léxico Ok Então A minha função Main Aqui no Testlex.c Ela tem um ponteiro Pro token O initlex É com argv1 Argv1 É o que você digita Depois do Nome do seu Compilador Tá Então Se argc É maior que 1 Se argument count O número de argumentos For maior que 1 Você vai fazer Isso aqui Tá Se não Você dá Esse printf Aqui É testlex O nome do arquivo Tá Então você vai Iniciar O initlex Orgv1 Que é o nome Do seu Arquivo No caso Mytest.cc Que vai ter Esses tokens Aqui Ok É E aí você vai Percorrer Você vai chamar O get token Inicialmente Pra você apontar Pro primeiro token Então antes de Chamar o sintático Você sempre faz Isso aqui Normalmente Aponta o token Pro primeiro token Tá E aí Enquanto você não Tem o end token Você vai Dando um print No tag Do token No lexema E no valor O valor Seria o atributo Do token Que você vai passar Pro sintático Tá Aí chama o próximo token E veja Que eu dei Esse get c Standardinho Aqui Pra eu poder Dando enter Pra ele não Exibir todos os tokens De uma vez Ok Então O makefile É O makefile Do testlex Então é só você Dar make Ele vai fazer O testlex Vai linkar O testlex.o Com lex.o Tá Aqui você tem O lex.h Ok O lex.c É aquele que a gente Discutiu em aula Ok Certo E o comp.h A gente mostrou Na aula também Tem as definições Dos tokens Tá certo Muito bem Então A primeira coisa Que eu vou fazer Tá É Rms3.o Porque eu não sei Tá É Se esse testlex Aqui ele foi Ele foi feito No windows Tá É Realmente ele foi feito No linux Então eu tenho que apagar O testlex Tá É Ok Então aqui eu tenho Eu tenho aqui O Os arquivos Que eu quero Fazer Então eu vou dar Um make Aqui Ele vai fazer Para mim o testlex Tá Estamos compilando Aí Agora estamos Linkando Linkamos Se damos Um ls Aqui Menos la A gente tem O testlex .exe Tá Para rodar É testlex .exe Testlex É O testlex .exe Faz aqui E o nome O nome do meu arquivo Mytest .cc Que vai ser O arquivo 1 Da função Main Que eu mostrei Para vocês Aí eu dou Enter Ele vai mostrar Aqui o primeiro Token 259 Que é o While Se vocês repararem Aqui O primeiro Token Aqui é o While Aí depois Eu vou dar Um outro Enter Aqui ele vai Exibir Para mim O abre parênteses Depois o Dem Então vamos lá Se eu der um Enter Aqui ele exibe O abre parênteses Depois o Dem Depois o MyID Olha Nota aqui Que o tag Do ID É 256 Tá vendo Aqui Ok E o tag Do abre parênteses É o próprio Abre parênteses É 40 Abre parênteses É 40 Na tabela ASC É equivale No meu 40 Na tabela ASC Na tabela ASC O while É 259 Ok Maior Que 255 Então de 0 255 São caracteres ASC Por exemplo Abre parênteses Fecha parênteses Abre chaves Então fecha parênteses É 41 Aí eu tenho Um tag Menos 1 Aqui Porque ele não Identificou Qual tag Seria esse Depois do Fecha parênteses Eu tenho Abre chaves Aqui Eu não estou Reconhecendo Abre chaves Certo Ele não Identificou Esse Aqui Será que ele Identifica Vamos ver Aqui Não identifica Também O próximo Também não Identifica Que é o que Não Ele não Identifica Ele pega Cada um Desses caracteres Individualmente Porque esses caracteres Aqui Eles não são Alfanuméricos Então ele vai Pegar um por um Então ele não Vai identificar O primeiro Não vai identificar O segundo Não vai identificar O terceiro Agora ele pegou O if Está vendo Aqui Pegou o if Depois ele vai Pegar número Depois ele vai Pegar número Depois do if Ele vai pegar número 208 Depois ele vai Pegar o 50 O que é o 50? O 50 é um número Ok? Num é 263 Depois o vezes Que é um caractere único Então é o caractere ASC 42 Depois abrir parênteses Depois o 855 Que é um número Depois o menos Depois o 44 Depois fecha parênteses Depois menos 1 Por que menos 1? Porque é o fecha colchetes Aqui, né? Certo? E aí acabou Que ele vai Ele vai encontrar Aí o token De final de arquivo Depois do abre parênteses Tem o abre colchetes Ou fecha colchetes Desculpa Depois do fecha parênteses Tem o fecha colchetes E depois o final de arquivo No final de arquivo Ele para Que retorna O controle Aqui para o shell Ok? Então essa foi A nossa aula Sobre analisador léxico Nós vamos integrar Agora o analisador léxico Com o sintático Tá? Na nossa próxima aula Vai ser sobre o sintático Aí E os tokens Que tiverem faltando No analisador léxico A gente vai preenchendo Vai colocando mais coisas Aí vai incrementando Até o compilador Ele se tornar realmente funcional Tá certo?